Tricolor perdeu por 3 a 2 para o Mirassol no Morumbi e foi alvo de zoeira de torcedores rivais após ser eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista. A eliminação do São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista gerou vários memes nas redes sociais dos torcedores rivais. Em pleno Morumbi, o Tricolor saiu perdendo por 2 a 0 para o Mirassol. Buscou o empate, mas acabou eliminado após falha da defesa e golaço de Daniel Borges para o time do interior paulista. Confira algumas da zoeira. Iber Esporte Clube, será que o nosso time ganha do São Paulo Futebol Clube? Corinthianista. Poema da eliminação. Pode chover ou fazer sol. Enquanto lia isso, gol do Mirassol. Dronic filmou o São Paulo no último título. E o São Paulo, hein? Ajudou a classificar o Corinthians e foi eliminado hoje pelo Mirassol. Ha 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 ha. Tudo bem aí, torcedor São Paulino? Eu tô zoando, sabendo que amanhã nós joga. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Quanto o assunto é perder pro Mirassol? Malandro é o São Paulo que perdeu pro Mirassol pra não perder pro Corinthians. KKKK. Fico triste com uma notícia dessas. São Paulo e Mirassol. Hashtag Mirassol. Hashtag Paulistão 2020. Único registro do último título do São Paulo. Seja eliminado pelo Mirassol pra não ser eliminado pelo Corinthians. Dronic filmou o último título do São Paulo.